Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é a FECAP. 10, 52, 32, 54, 14, 12, 50, 03, 13, 06, 38. É sorte, é a FECAP. E o sortudo que levou um iPhone 12 é Angélica Souza da S, moradora do São Pedro Paraíso de Italva. Final do telefone, 5233. E hoje ainda tivemos mais 75 sortudos que bateram na trave, com 4 dezenas. E vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Compre e concorra você também, baixe já o aplicativo e garanta sua chance. É sorte, é a FECAP. Esse é nosso!